Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar por que é tão importante que você ganhe dinheiro, que você ganhe muito dinheiro e que você seja rico. Talvez você ainda não tenha reparado por qual motivo que os jornais, a escola, todos os intelectuais, toda a filosofia, por que eles negam tanto o acesso às riquezas, negam tanto que você ganhe dinheiro? Porque a partir do momento que você ganha dinheiro, você passa primeiro a fazer algo positivo para o mundo e por conta disso você passa a ter mais valor dentro da comunidade e você tendo dinheiro, você naturalmente tem liberdade. Por qual motivo? Com o dinheiro você tem liberdade de ir para onde você quiser, para poder comprar a sua própria propriedade privada, que ela seja enorme e que você possa simplesmente ter paz e não precisar se incomodar com todos os burocratas. Então esse é o principal motivo que tem essa lavagem cerebral gigantesca para que você não enriqueça de jeito nenhum. E aí eu posso dar um exemplo desses países socialistas próximos do comunismo. Eu falo que quando a gente está próximo do comunismo é porque o país chegou no The Walking Dead. O país está no colapso econômico completo, todo mundo morrendo de fome. Aí você está quase chegando no comunismo. Para você chegar no comunismo tem que morrer todo mundo. Aí você realmente chega no comunismo. A China chegou muito próxima do comunismo. Que a gente está falando aí de dezenas. Tem gente que fala até mais de 60 milhões de pessoas foram mortas na China. O Stalin também, na União Soviética. O pessoal fala em torno de 40 milhões de pessoas foram mortas. Então assim, esse é o caminho do comunismo. E aí repare que num país comunista, no caminho para o comunismo, qual que é a principal coisa que é afetada? É o dinheiro, é o próprio mercado, é a própria economia. Por quê? Por qual motivo? Porque uma pessoa sem dinheiro, ela não tem liberdade. Uma pessoa sem dinheiro, ela é escrava do Estado, escrava dos burocratas. E aí você perceba que todos esses países, desde Cuba, todas as pessoas ricas, como começou ali o processo socialista em Cuba, as pessoas ricas foram todas embora de Cuba. Foram morar nos Estados Unidos, foram morar no Brasil. No Brasil também tem vários cubanos. Então eles simplesmente foram embora. Por quê? Porque eles tinham dinheiro. Então eles tinham liberdade de escolha. E aí eu vou dar um outro exemplo. Você pega todos esses setores, que eles chamam de setores estratégicos. Perceba que todo setor que dá mais dinheiro num país, todos eles são altamente regulados pelo Estado, ou então são monopólios públicos. Praticamente todos os setores. E quando não são monopólios públicos, eles fingem que eles privatizam, e aí eles fazem oligopólios privados, que são, claro, uma concessão legal, ou seja, juridicamente legal. E aí você tem isso em relação a tudo, em relação à mídia, todos os jornais, todos os canais de televisão, todos são concessões públicas e são oligopólios juridicamente legais. Ou seja, você precisa da permissão do Estado para existir, e principalmente para continuar existindo. Então isso é muito interessante, que você entenda tudo isso, para que você não seja enganado ao longo da sua vida. E você achar que ganhar dinheiro é errado. E aí vamos lá, eles começam a fazer o que a gente chama de marxismo cultural. Eles criam na sua mente uma confusão mental, que você vai achar que o capitalismo é negativo, você vai falar que as empresas são prejudiciais, você começa a fazer uma série de associações erradas. Então, por exemplo, o que é o verdadeiro capitalismo? O que é o livre mercado? Vamos colocar assim, livre mercado. O livre mercado é quando você recebe em troca do valor que você gerou para outra pessoa. Esse valor precisa ser positivo. Por qual motivo? Porque o capitalismo, a definição é aumento de produtividade. E aí eu vou até aqui, eu quero que alguém tente me refutar aqui, se existe alguma forma de você ganhar dinheiro gerando aumento de produtividade, prejudicando o consumidor. É impossível. Então aí, você sabendo o que eu estou falando aqui, você entendendo a definição de capitalismo, você rapidamente identifica quais empresas realmente são empresas, e quais empresas não são empresas, são as pseudoempresas, são as corporações e assim por diante. Vou dar um exemplo. O que é que uma empresa que vende água saborizada, com açúcar, com a tonelada de açúcar, o que é que isso vai ter aumento de produtividade? Vamos colocar até coisas que teoricamente aumentam a produtividade. O que é que um eletrônico gourmetizado, um eletrônico Nutella, que vale cinco vezes o valor do produto, o que ele está gerando de aumento de produtividade comparado ao preço dele? A gente sabe, claro, que é impossível um mundo que seja 100% focado em aumento de produtividade. Seria impossível. Só no momento que a gente virasse robô, te deixaria de ser um ser humano e passaria a ser um robô. A gente só vai fazer aquilo que aumenta a produtividade. Vou dar um exemplo aqui interessante, que é o investidor Warren Buffett. O Warren Buffett, durante muitas décadas, eu não sei se isso é uma lenda urbana e se ele continua assim, mas durante muitas décadas ele tinha simplesmente a mesma televisão, que era uma televisão de tubo, uma televisão antiga, e ele tinha o mesmo carro, aquele carro velho, que ele usava o mesmo carro durante décadas. Eu sei que criou-se uma lenda no imaginário humano de que o Warren Buffett é desse jeito, da mesma forma que criaram a mesma coisa com o Sam Walton, que foi durante muito tempo o homem mais rico do mundo, dono da rede Walmart. E aí o que ele faz? Ele tem um pensamento totalmente econômico, do que eu acabei de falar para você. O pensamento, isso é interessante você entender, quando você entende economia, você coloca isso em prática na sua vida. Um cara que é economista, ele compra somente aquilo que realmente tem aumento de produtividade, aquilo que vale a pena, tecnicamente, aquilo que vai trazer algum resultado, aquilo que tem algum benefício. Ele vê o custo de oportunidade. Então, por exemplo, se ele compra uma coisa mais cara, ele tem que usar muito mais do que aquilo que ele comprou que é barato, porque tem todo um custo de oportunidade. Então, são coisas, regras econômicas, que fazem muito sentido. Inclusive, eu escrevi um livro, que é um livro curto, que eu escrevi de propósito, chamado, tipo, acho que é Política e Economia para Idiotas, para Socialistas, para qualquer pessoa conseguir entender o que eu estou falando. E aí eu explico cada um desses detalhes econômicos. O meu livro, eu vou colocar aqui na descrição um link para os meus livros, que você vai conhecer, que esse material ficou muito legal. E eu explico detalhadamente tudo isso. Então, o Warren Buffett, ele fala o quê? Cara, por que eu vou comprar uma outra televisão, se essa televisão resolve o meu problema? Ou seja, eu vou ter só uma televisão, eu só preciso de uma televisão para assistir o que eu quero, e eu só vou precisar comprar outra televisão a partir do momento que ela quebrar. Meu carro é a mesma coisa. O meu carro, ele é simplesmente funcional, não tem valor agregado nenhum. Ele tem uma função de transporte, de me levar para algum lugar. Então, eu vou comprar o carro mais barato possível, mas eu vou colocar talvez na balança que se eu tiver um pouquinho de conforto nesse carro, talvez aumente a minha produtividade na hora de eu ligar para um cliente, para fazer uma reunião, que ele não faça barulho. Entendeu? Você começa a fazer uns cálculos na sua mente, que aí a gente vai colocar na praxeologia do Mises, que é simplesmente genial o que ele explica. Então, você passa a ter várias decisões ali para você escolher aquilo que realmente tenha função, algo que tenha pouco valor agregado e que seja muito mais funcional. Então, é muito interessante você pensar dessa forma. Mas isso seria um mundo utópico, seria um mundo também socialista, que você se atenta aos detalhes. Agora, num mundo ideal que não existe, seria dessa forma. Mas, quanto mais você se preocupar com isso, provavelmente mais você vai conseguir acumular capital, e vai conseguir juntar dinheiro para você ter uma vida cada vez melhor, e que a sua vida seja cada vez mais fácil, que você tenha cada vez mais liberdade. Meu nome é Roberto Pantoggi, você está assistindo a Investidor Anarquista. Se você quiser apoiar o canal, curta, compartilhe entre os nossos grupos do Telegram, lista de transmissão, os nossos webinários que a gente tem. A gente lançou um webinário agora para empresários ou empreendedores, que é nesse Tornar Empresários, estão abrindo uma empresa. Eu dei uma aula magna aí, um webinário de meia hora, explicando detalhadamente qual é a melhor estratégia de vendas e marketing para o seu negócio crescer. E também uma outra forma de apoiar o canal é você conhecendo os nossos patrocinadores, inclusive agora a SportsBets.io, S-M-U-D-O, SportsBets.io, eles têm algo bem legal que agora você consegue comprar criptomoedas dentro do site dele, comprar Bitcoin, usando uma plataforma chamada BTCXE. Dentro do SportsBets você entra lá e vai comprar Bitcoin com cartão de crédito, na mesma hora. É sensacional essa função, tá? E aí você vê que a SportsBets está tendo uma nova função aí para os usuários, que às vezes é até mais legal e interessante do que o próprio produto. Ou seja, você agora está com dois produtos sensacionais na mesma plataforma. Então vai lá conhecer, que eu achei sensacional essa nova função. E além disso, outra coisa legal é que você pode emular palpites. Eu falo para você fazer palpites e ganhar dinheiro com a Champions League e com a ATP. E você também pode emular, ou seja, você pode não colocar dinheiro real e fingir que você está dando o seu palpite. E você vai descobrir quanto que você ganharia se você tivesse realmente colocado dinheiro de verdade. Interessante. E o nosso outro patrocinador é a 3xBitch. O pessoal falou sobre o curso de Python, o curso de Bitcoin. Está tudo lá na 3xBitch Academy. Então essa exchange revolucionária é a mais moderna do Brasil, tá gente? Eu não conheço nada mais moderno no país. O fundador, a estrutura, tudo deles é o que existe de mais inovador no país. Então entra lá que você vai ver várias moedas listadas lá, super inovadoras, que não tem nenhuma outra exchange brasileira. Eles têm todo um modelo de negócios muito inovador. Eu recomendo bastante que você conheça em relação à segurança, inovação e etc. Bem, vamos voltar aqui, pessoal. Essa parte de ganhar dinheiro, né? Existe um livro chamado Walden, né? Que é do Henri Turriot, né? O Henri Turriot, ele foi um americano, né? Que viveu no final do século retrasado, tá? E aí esse cara, ele teve uma influência muito grande nessa questão de liberdade. Ele foi muito importante para os libertários. E também foi muito importante para esse movimento, na minha opinião, né? De idiotas úteis, que foi o movimento da contracultura americana. E aí tem uma influência na própria filosofia. E nessa pseudo-liberdade anarco-comunista, desses socialistas, né? Que eles não entenderam muito bem a manipulação. Mas ele teve uma grande influência, né? Em várias pessoas, em vários filósofos, em vários economistas, etc. E esse livro Walden, que é muito bom, recomendo, né? Ele tem vários livros muito bons, tá? E aí esse livro Walden, que ele fala o seguinte. Ele pega e decide, né? Decide largar tudo e morar no meio da floresta. Só que é claro que não é assim, né? Viver no meio da floresta igual a um seriado do Discovery Channel. Ele vai morar no meio da floresta, numa cabana, né? Esse livro é muito legal. E quando ele chega nessa cabana, né? Ele começa a questionar, né? Se dentro de uma cabana você realmente é livre. Porque tem muita gente que fala, né? Esse anarco-comunista, socialista. Ah, eu vou morar em Cavalcante, na Bahia. Vou morar em Alto Paraíso. Eu vou morar em algum lugar aí, roots. E eu vou ser livre. Só que você não vai ser livre. Por qual motivo? Porque você vai precisar trabalhar 10, 12, 14, 16 horas apenas pra você conseguir o seu sustento. Apenas pra você conseguir comer. Você vai passar o dia inteiro caçando ou pescando. Arrumando lugar pra dormir. No momento que chover você vai ficar doente. E ele tá dentro de uma cabana nesse livro. E ele mostra todas as dificuldades. E depois de dois anos ele fala, cara, isso aqui é inviável você morar na floresta. Mesmo numa cabana. Porque ele fala, cara, eu passo o dia inteiro, né? Cortando madeira pra poder fazer uma fogueira. Pra poder me aquecer e não morrer congelado. Então você vai entendendo, né? A importância do capitalismo. E a importância do aumento de produtividade, né? De todo esse processo de inovação. Que foi tornando a nossa vida cada vez mais fácil. Pra que a gente fosse cada vez mais livre. Então quanto mais você agregar valor à vida das pessoas. Mais dinheiro você tiver. Mais livre você vai ser. Então você tem que ir contra toda essa ideologia. Essa influência negativa. Contra o dinheiro, né? As pessoas falam muito mal do dinheiro. O que é errado, etc. Você tem que entender conceitos econômicos. Entender o que é exatamente o capitalismo. Pra que você ganhe dinheiro. Pra que você possa morar em outro país. Pra que você possa comprar a sua própria propriedade privada. E que você vai ter cada vez mais liberdade. É exatamente por esse motivo, né? Que o Estado cria tantas barreiras. Pra você ganhar dinheiro. Por isso que ele é dono. Vou dar uma vezinha pra Petrobras. Pra quem não sabe. Ela é responsável, sei lá, por 30, 50% do PIB do país. Aparece lá, né? Que é em torno de 19%, 20%. Mas se você pegar toda a cadeia produtiva, né? Do transporte brasileiro. Tudo que a Petrobras abrange. Cara, vamos colocar em 30% pelo menos da economia brasileira. Então se você privatiza uma Petrobras. E você coloca em livre mercado. O nosso PIB do país iria aumentar em 20%. Em 30%. Em 50%. É uma coisa absurda. Porque esse dinheiro iria pra mão das pessoas. Iria sair da mão do Estado, né? Dos diretores com indicação política. De todo esse roubo aí da Lava Jato. Que você tem hoje notícias. Eu acho que é o site Gazeta alguma coisa. Que fala que a Lava Jato, né? O dinheiro da corrupção movimentou 12 trilhões de reais. E a reportagem que falava de 8 trilhões da revista Época. Ela saiu do ar. Por algum motivo. Talvez esse artigo que eu tô falando pra vocês também vai sair do ar. Então é impressionante. Então assim, o dinheiro envolvido nisso é muito grande. Eu costumo dizer que se você acaba com o Estado e troca ele por um aplicativo descentralizado. De você tomar decisões localmente, né? Você iria aumentar o PIB do Brasil num valor de 20 anos. Em um ano. Em um ano. Em um ano. Se você acaba com o Estado. Assim, você troca ele por um sistema descentralizado gratuito. No GitHub aberto, né? Que isso é muito fácil de fazer. Você trocar o Estado por isso é muito fácil. Eu faria isso. Provavelmente, né? E aí você iria jogar na economia o PIB de 20 anos do Brasil. Só pra você ter uma ideia, né? De quanto dinheiro, né? Que é preso dentro da economia estatal. Então é por isso que eles não querem que você fique rico. Por isso que ser rico é tão negativo. Aí vai ter pessoas que vão falar de religião. Gente, vamos lá, cara. Pelo amor de Deus. Essas igrejas, né? Essas igrejas. Vamos colocar aqui. A enorme maioria delas são outros intermediários. São outras formas de ideologia. E são outras formas de prisão mental. Então várias dessas igrejas também vão falar pra você não ganhar dinheiro. Você não enriquecer. Sendo que isso é um absurdo, né? Quando você ganha dinheiro, você tá trazendo valor positivo pras pessoas. E tá ajudando as pessoas. Trazendo qualidade de vida pra vida delas, né? Inclusive fazendo elas terem acesso a mais conhecimento, né? Para poder questionar o Estado. Pra ter acesso à verdade espiritual. E não ao intermediário da verdade espiritual. Então tudo isso é muito importante que você entenda todos esses conceitos. E passe eles pra frente, né? Eu acho super importante que você passe eles pra frente. E aí, claro, né pessoal? A minha empresa, o We Hate Air, que vocês estão vendo aí na tela. É uma empresa de consultoria na área de marketing e vendas. A gente aumenta a venda das empresas. Nós temos clientes em Brasília, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal. A gente tem clientes em vários lugares do mundo. É um projeto muito legal. Inclusive também eu tô muito querendo abrir um processo de representação dessa empresa nas principais capitais do Brasil. De preferência São Paulo. E também tô querendo colocar um pezinho em Lisboa e em Miami. Então se você tiver algum conhecido, se você tiver em algumas dessas cidades, desses países, né? Entre em contato comigo. A gente faz uma reunião. Vou mostrar como é que funciona todo o nosso projeto. E claro, se você é empresário e tiver interesse em conhecer o nosso negócio. Como é que funciona. Como é que a gente pode ajudar o seu negócio. Como é que a gente pode revolucionar as suas vendas. A gente tem vários cases de sucesso. De centenas e até milhares de clientes em pouco tempo. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá. E fica aí a dica final. Seja rico. Ganhe dinheiro. Ganhe muito dinheiro. Seja muito capitalista. Que dessa forma você vai ser muito mais livre. E você vai poder ajudar muito mais pessoas. Isso aí. Até mais.